Na casa do comerciante Daniel Neves, no núcleo Novo Horizonte, TV ligada para ver mais um jogo da Copa do Mundo. Só que dessa vez, as atenções estavam voltadas para secar a seleção da Argentina. Isso é de praxe, não tem como a gente não secar os nossos copatriotas, praticamente, os argentinos. Mas a Argentina jogou muito melhor contra a Nigéria. A Nigéria estava jogando por uma bola, ela teve duas oportunidades no final e não conseguiu concluir a gol. E resultou que eles ficaram fora da Copa e a Argentina continua, vai pegar agora a França. Daniel ressalta que a Argentina só passou de fase pela raça dos hermanos. Desde a época, muito antes de Maradona, Canija, a gente vê que os times argentinos dão o mesmo sangue. O exemplo foi o próprio Mascherano, no jogo, sangrando, mas jogando demais. Mas para mim, eu tenho uma admiração mesmo muito grande pelo Mascherano, pelo futebol que ele joga na raça. E o exemplo da seleção argentina é isso, é raça, muita raça mesmo até o final. Mas deixando a Argentina de lado, por enquanto, e o Brasil? Se classifica, Daniel? Eu falo como o nosso melhor jogador falou antes de começar a Copa. Temos que sonhar sim, temos que acreditar, até porque somos seleção brasileira, somos pentacampeão, entendeu? Eu acredito, respeitando a Sérvia, mas a Sérvia não tem tradição e nós somos favoritismos. E vamos jogar, lógico, jogar com o pé no chão, eu acredito que o Brasil passa e dá chuta um placar de 3 a 1 para o Brasil. E dá para chegar na final? Com certeza, vamos ser campeão. Eu digo e escrevo e assino embaixo, vamos ser campeão dessa Copa. Com muita raça, com muita raça e determinação, nós vamos ser campeão sim. E se der para pegar a Argentina na final? Melhor ainda, eu acredito que a gente já pega a Alemanha para dar fora nas oitavas, entendeu? E a Argentina na final melhor ainda, que é mais gostoso ganhar. Da Argentina, com certeza, é gostoso ganhar.